Música E ai galera, beleza? Aqui quem fala é o Manu Kauê e hoje estamos aqui minha família em mais um episódio da nossa série de Minecraft Família Juntamente com o Guimão Fala Guimão, ô Guimão, ô Guimão, ô Guimão, fala Guimão Pô, juntamente com o Floquinho, fala aqui o Floquinho Juntamente com o Café com Leite e o Leite com Café Fala Café com Leite e Leite com Café E juntamente com a Manteiguinha, galera, olha a Manteiguinha, a Manteiguinha é a mais bonita de todas Ela é a mais diferente, ó, mais bonitinha Bom, também hoje estou com a minha linda, maravilhosa, né Oi, tudo bem? Vem você por aqui? Oi, Mu, tudo bem? Sim, olá Kauê Ô, já para pensar que tem muitos desses coelhinhos aqui, eu estou dando para que eles tenham filhotes Dá para, dá para, como é que faz para ter filhote de coelho? É, eles simplesmente do nada, assim Não, acho que não é, não É do nada É do nada? Uhum Ah, será que, é, ah, será que é da, faz ele, não, não, acho que eles não, não A gente tem que dar, sabe o que? Privacidade Privacidade, então galera, vamos lá Daqui a pouco eles vão, é, não tem ninguém na minha cabeça Ok, vamos fazer o seguinte, hoje a gente tem muita coisa para fazer Kauê, o que você fez com o Guimão? O que aconteceu? Cadê o Guimão? Cadê o Guimão? Cadê o Guimão? Pera aí Ai, não Pera aí Não, Mu, Mu Boa Abre aí Ai, beleza, bom Vamos fazer o seguinte, Munzinha Hoje a gente tem que fazer outra casa aqui Porque a gente precisa colocar mais animazinhos dentro dela E eu vou precisar da ajuda de vocês de casa, pessoal Então, o bloco que eu estou pensando usar Para a gente começar a fazer essa nova casa É esse bloco azul, né Porque como tem a casa rosinha Que a gente não deu o nome ainda A gente precisa dar um nome para essa casa Ela pode ser, deixa eu ver, a casa do amor, né A casa do amor E agora a casa Na verdade, a casa do amor e a casa agora a casa azul, né Porque a casa azul é bonita Que a gente vai fazer Deixa eu pegar aqui, a gente vai precisar Para poder fazer essa casa, galera A gente vai precisar fazer esse bloco com pedra E balde de água É bem simples A gente tem basicamente, acho que tudo Deixa eu já pegar aqui, ó, Munzinha Me siga, me siga Eu não sei fazer essas coisas Eu só estou... Vivendo Vivendo, haha Tá, eixi, caraca Cadê o nosso balde? Que balde? Eu peguei tudo Cadê o balde? Tá comigo? Ah, daí depois, né, Munzinha Tô guardando aqui os itens Deixa eu deixar só comida Que isso, olha Nossa, a gente pegou muito dessa grama aqui, velho Tem muito também de diorito Nossa, esse diorito Depois eu tenho que pensar O que dá para fazer, né Tá, Munzinha Dá água aí Boa, valeu Deixa eu ver aqui Eu tenho pedra 1 Ok Eu peguei muito dessa florzinha roxa aqui Muito bonita Nossa, eu não tenho tanta pedra Deixa eu botar aqui Nossa, o bom é que está fazendo bastante comida para a gente Eu vou deixar as pedras aqui Na verdade Eu tô fazendo errado, não Pera aí, galera A gente tem que pegar pedra normal Urca, ué Cobostone Cobostone? É Pronto, peguei Já tem bastante Não, pedregulho 4, tá Não, tá Já foi Agora eu vou botar aqui, ó Vamos deixar aqui cozinhando Oxi Oxi Ah, essa cobostone não tá dando pra cozinhar O que? Fazendo Oxi, pera aí Pera aí Eu vou minerar ali Vou pegar a cobostone, galera Pera aí Eu vou lá minerar Eu tenho Bom, eu ia lá minerar Mas a Mun tem Pode me dar, Mun Eu aceito Cadê? Já tirei já Mas qual que é? É tipo 4 Nossa, não sei o que tá acontecendo Que tá bugado isso aqui Tá parecendo que eu tenho cobostone Mas não é a cobostone certa Por que você tá usando essa fornalha? Porque... Ah, é verdade Porque essa daqui tava usando também Aí, pronto Vamos fazer bastante cobostone E eu guardei aqui Eu guardei Os outros Ai, Cauê Você é muito desligado Tá bom, ponto Agora a gente só espera aqui E eu vou colocar Já vou fazer uma Que eu não sei se acaba Eu quero descobrir se a água acaba Ah, acaba Eu tenho que ficar pegando água toda A tigreza tá crescendo tão rápido Bora Deixa eu ver a tigreza Como é que ela tá Galera, pra quem não sabe No último episódio A gente conseguiu pegar a tigreza Aqui Olha como é que ela tá Tá linda Tá lindona Tá lindona Olha Linda Beleza Ela tá crescendo tão rapidinho E eu tô querendo colocar o nosso Manny Em algum lugar, galera Mais pra frente também Porque O Manny ele tá tristinho O Manny tá Tá dando dó dele Ele tá sozinho E a gente quer conseguir mais elefantinhos pra ele Enquanto isso a Moon tá pegando ali Tô vendo, hein, Moon Olha quem tá ali Igual a Chinin Tá, beleza Eu tô pegando aqui o máximo que dá Eu vou pegar mais água Ainda bem que a gente tem água aqui Ó Avontes Água Avontes aqui do lado E a gente consegue fazer bastante Deixa eu fazer aqui Fui eu que fiz essa torneira Eu sou demais Não, fui eu que fiz Quero prova que foi você Não foi você Primeiro episódio Tá bom Foi você Tá bom, Moon Dessa vez passa Deixa eu ver Só pra saber A gente tá com aquela outra fornalha Deixa eu botar aqui e virar Ah Nossa, muito mais fácil Oxi Ok Tá bom, ela não Ali ó Fornalha, ó Essa daqui é a melhor Porque essa crafting table Ela, ela, tipo Quando você deixa aqui, ó Vou mostrar Quando você sai, ó Não É porque você botou no lugar errado Pronto Ah, tá, ok Tá, bota os blocos aí Essa crafting table é boa Olha que da hora Que foi? Nossa, ela consegue ver Que da hora Isso, eu não vi não Deixa eu ir lá pegar a água Porque a gente tem que usar a água toda hora Pronto Bom que tem água infinita, né Ó, vamos lá Galera, eu vou fazendo aqui E aí quando eu terminar Eu já volto Vamos lá Que ainda tem que fazer bloco pra caramba Bom, pessoal Falta só o último aqui, ó Já estamos Ó, a gente conseguiu mais que um pack Opa, que delícia Ó, o Mike também Tá Bom Muzinha Vamos lá pra Vamos lá construir já Porque a gente já tá pertinho Então deixa eu pegar aqui E eu peguei também Ah, não, não Tem que pegar o nosso shield também Nosso shield Não, não Não é shield Que chama É isso aqui Pronto Isso daqui é pra gente poder mudar o bloco Né E aí a gente fazer um bloco que a gente queira Ó Ó, vamos fazer o seguinte Você vai escolher comigo Qual que vai ser o bloco, hein Então vamos lá, ó Eu vou botar aqui E aí você vê qual que é mais legal Ó, tem esse Tem esse bloco aqui Deixa eu quebrar Tem esse Tem esse Tem esse Ó Tô mudando aí Ah, eu não sei São muitas escolhas Nossa, tem muita escolha mesmo Tô perdido já Nossa, olha isso É muito bloco Meu Deus, olha isso É muito bloco Cauê, o que eu faço? Ah, não sei como é que a gente vai escolher Olha, esse também é legal Até mais eu queria pegar um todo branco Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Calma aí, deixa eu pegar esse negócio aqui pra eu ver Nossa, tem muito, muito, muito bloco Muito Ó, me dá um bloco aí pra eu ver Aqui, ó Toma aqui, ó Pega aí Eu vou escolher um Tá Você tem já? Ah, tem, tem Tem Eu acho que eu quero Não, mas a gente pode escolher o chão Aí pode ser diferente Entendeu? Esse aqui parece ser tão bom, ó Deixa eu ver Esse é legalzinho mesmo, ó Mas não sei se vai ficar legal, ó Acho que fica, ó Não? Não Eu acho que ficou meio estranho, né? Ó, vamos dormir E amanhã a gente resolve qual bloco a gente vai fazer Porque tá muito tarde Eu já tô com sono Ai, meu Deus do céu E a gente tem muito trabalho pra frente Tá bom Deixa eu já deitar Ai, que sono Ai Ô, Mon Para de quebrar minha cama Vai, vai Bom dia Bom dia, Cauê Ó, agora a gente escolhe qual bloco Agora de dia dá pra ver Tá, vem cá Tô indo pra lá Tá, o bloco a gente pode escolher Eu tô pensando um O chão tem que ser Mais ou menos assim, ó O chão tem que ser um que seja bem azul Pra ficar bem legal Então eu tava pensando nesse daqui, ó Ou esse ou esse Mas acho que Ó, vou mostrar Não, vou mostrar Esse daqui no chão parece mais legal, ó Entendeu? Esse no chão? Porque aí parece azul, né? Sim Ou esse daqui mais quebradinho também é legal Ó, a gente pode fazer o seguinte, ó Pra ficar legal a gente pode usar Esse daqui no chão Esse daqui é tão bonito também É, então Aí a gente pode usar esse na parede, ó Acho que vai ficar legal É, sim, sim Então galera, a gente vai fazer o seguinte A gente vai construir aqui E quando tiver mais ou menos perto do final A gente volta pra mostrar pra vocês, né? Porque vai demorar pra caramba A gente tem que pegar ainda muito bloco Vai ter que construir, então Vai demorar um pouco Vamos lá Bom, pessoal Já mostrei mais ou menos como é que tá ficando aqui Eu já tô quase perdendo todos os itens Olha essa entrada aqui demais, ali, ó Deixa eu até tampar aqui, ó Pra mostrar, galera Tá ficando muito legal Olha que maneiro Não, não Vai dizer que não tá ficando da hora, hein? Tá ficando muito louco Ainda a gente vai colocar muita coisa aqui É, ainda tem que pegar muito bloco Porque se é pra fazer uma em casa igual essa Vai demorar muito Agora a gente já tem que começar a fechar, ó Pegar aqui, ó Deixa eu subir aqui Pra gente pegar esses blocos pra não perder Lógico E aí a gente vai fechando, ó Pra fechar é assim, ó A gente quebra aqui, ó Não sei como fechar Eu vou deixar isso fechar Não, não, não Vou mostrar, vou mostrar Aí a gente sobe aqui mais um Eu acho que eu vou fazer um Um de dois, ó Aí É, porque esse daqui eu fiz de dois, ó Esse daqui eu fechei Depois eu fechei mais uma vez Bom, galera A gente vai fazer aqui E quando tiver mais ou menos perto do final A gente volta Beleza? Bora lá Galerinha A gente conseguiu terminar a casa Demorou muito Mas muito tempo Mas a Mamum Ela Tá Sou a maior arquiteta do mundo Ela tá ali Pra falar que a gente fez a melhor casa do mundo É sério A casa azul ficou muito bonita Sério Vocês vão ver agora Então eu já vou Eu vou pro lugarzinho certinho aqui, ó Vou mostrar pra galera Que a gente Nossa, tem ainda um monte de bloco Deixa eu guardar aqui, peraí Deixa eu ficar com as coisas na mão Agora Que a gente já parou de construir E Nossa, eu quase terminei com o meu shield E Tá, beleza Bom, galera Vamos pelo Nossa, olha que bonito As canas de azul Ali, ó Bom Galera Olha como é que ela tá ficando Eu vou olhar até pra baixo Pra não ter tanto spoiler Vamos aqui pelo nosso caminho Ó Nosso caminhozinho bonitinho E aqui, ó Pronto, galera Três Dois Um E Olhem A casa azul Galera Oi, irmão Olha como é que ela ficou Olha que linda Ficou muito legal Ó Aqui a entrada dela Tem esse bloco que a gente colocou A gente fez Tentou ficar mudando os blocos Pra ficar mais bonita Colocamos um vidro aqui, ó Bem bacana Que entra um arzinho Pros animaizinhos E aqui a gente vai fazer algum animal A gente vai botar algum animal Pode ser o guaxinim Ou pode ser o leão O leão não Eu não sei O que combina com azul O que combina com azul Na verdade, o Manny É que o Manny Ele precisava de um lugar maior, né Essa é a verdade Galera Agora que eu vi Cadê As vaquinhas Tigreza, João Ah Não acredito Acho que a gente descobriu Que não ia ficar na sala azul, hein Ah Mas Ah Mas Nossa, eu não me morava aqui Cauê Tarde demais Eu amava salomé Tarde demais Tá bom Vamos lá Vamos botar a tigreza lá, galera Essa é a tigreza mesmo Vamos abrir Nossa, mano A tigreza matou todo Mano Ai, tigreza Eu amo tanto Manny Eu vou te tirar daí Manny também Porque ele não pode Caber da tigreza Ela é muito malvada Mas a tigreza já vai embora Nossa Leva ela até ali, galera Eu preciso agora Rapidamente Enquanto você vai botando a tigreza Eu vou tentar pegar Pelo menos a salomé e o patati Galera Porque eu gosto muito deles Deixa eu ir Vai Pera aí Bota eles aí Bota Vem, tigreza Entra 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 Agora fecha aqui Ainda bem que eu tenho o vidro Pronto Tenho Tenho o vidro Tigreza Tigreza Você vai ficar aqui Porque você merece Você sabe o que você fez Ela merece Vem, olha que lugar bonito Nossa, meu Deus do céu Tá, beleza Os colinhos estão aqui A tigreza tá ali Agora a gente tem que trazer A salomé e o patati E o patatá Vamos lá Vem que ela tava olhando Muito pras vacas Nossa Tá, calma Deixa eu pegar aqui Vou pegar É, só pegar trigo Eu já vou cultivar Essas trigos aqui A gente tem bastante É sempre bom Pegar Pegar os trigos aqui Porque é sempre bom Reutilizar eles Beleza, pronto Tenho, nossa 64 Nu Tenho muito Pronto, pronto Vou que vai nascer tudo junto Acabei E aí quando tiver tudo pronto Ô galera O bom de você pegar tudo de uma vez É que agora Agora eles vão nascer tudo certinho Vocês vão ver Agora eles vão nascer tudo igual Pronto Ou talvez não, hein É, eles nascem Ou não Não, eles nascem igual Pronto Agora a gente pode trazer A salomé e o patati Porque eu fiquei bravo Tá, agora a gente tem que achar As vaquinhas Onde será que tem vaquinha, Mum? Eu não sei Eu matei várias Ai, não Desculpa Você tem Você tem Linha pra trazer elas? Linha de tem Tem, tem Tá aqui, ó Peraí Então, não, não Peraí, peraí Vem comigo Vamos tentar achar elas Ai, meu Deus do céu Porque a culpa é sua, né? É que você sabe que você trouxe a tigresa A tigresa Minha não A tigresa é demais Ai, tá, tá Vamos pra cá Eu acho que aqui tem mais vaca Por esse lado Que eu, se eu não me engano Que eu vi bastante vaca por aqui Só que eu não lembro aonde Acho que aqui tem bastante Ah, hoje Eu não tô nem te vendo Eu tô pra cá, ó Do outro lado Nossa, a casa daqui é mó bonita, ó Dá pra ver Olha, tem um Ai, não pode olhar pro Tigresa não precisou nem pular a seca Pra matar a galera Tigresa é demais Nossa Ou ela pulou, né? A noite enquanto a gente dormia Nunca se sabe Nossa Tá, galera Eu vou tentar achar aqui As vaquinhas E eu já volto Vamos lá, vai Bom, galera Achamos aqui Na verdade, quem achou foi a Moon Então, vamos levar elas pra casa, ó Pra levar elas é só Só mostrar a trigo Onde que é a nossa casa? Ali Você vai ter que atravessar ali o lado Aonde? Ah, pra cá mesmo Mas onde? Como é que atravessa o lado? Não, não, é só vem aqui Tô indo Nossa, tava aqui do lado E eu fui até longe lá, vê Pra você ver, né, Cauê? A real é que pode ter Ai, meu Deus, vem Vem, vaquinhas Vem Aqui, ó A gente não sabe cuidar de animais Eu acho que eu cheguei à conclusão Nossa, tem até ovelha aqui Eu vou levar ovelha também Calma Você tá levando aí, irmão? Tô levando Já tô aqui Calma Abre a cela aí Pra eu poder levar elas Ok Elas ficaram perdidas Elas se perdem Tá, calma Deixa eu mostrar pra elas aqui, ó Ei Ei Ó, ó Vem, vem Vem, vem Vem Ó, ó Ó Tô pegando a atenção delas Ovelha também Oi, você é tão lerdo É porque é difícil pegar Todas, né Todas vindo Ó, tenta trazer também Vem, vem Ah, você tá tra... Nossa, ainda é mais fácil que o... Mas eu não tenho palitinho Tem que levar aqui Tem elefante aqui, ó Vem, peraí Ó, vem Ó, opa Salomé Salomé Vem, ó Ai, meu Deus A Salomé tá... Tá, eu vou levar as ovelhas aqui Depois eu levo a Salomé Minha ovelhas Ó, as ovelhinhas também Vem, vem na fúria A gente vai precisar de ovelhinha também Porque ovelha é sempre legal ter E não deixa a tigresa viva, hein Tá, tá A tigresa tá... Ih, ela tá olhando ali, ó Olha como é que é a tigresa, vai Tá, beleza A gente... Tá, vem Vem Tá, beleza Ai Vem, faltam só duas Não, não vai ali não Não, não, não Ei, ei, ei Ei, olha aqui Olha aqui, ei, ei Vem, vem Vem Aí, pronto Consegui todas as atenções Hello, galera Agora empurra Empurra e fecha Fecha, fecha a mão Empurra Empurra, Cauê Você tem pra fechar? Tenho Mas você tem que empurrar pra cá Calma, calma, calma Falta pouco, vem Vem Ô, ô Salomé Vem, 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 vem Ô, Salomé Salomé, vem Aí, boa, boa, boa Tá, agora foi Que isso? Que brugado Deixa eu matar ele Pronto Aí, matei Oi, e a tigre Conversando com o elefante ali Tá, eu tampei aqui O que eu pude Agora fecha aí Pronto, galera Conseguimos trazer A Salomé Vou fazer elas reproduzirem Pra ter mais E também aqui As Pronto Pronto, galera A gente conseguiu voltar Com a família Ufa Bom, esse foi o vídeo de hoje Galera Espero que vocês tenham curtido A gente conseguiu Trazer a Salomé de volta Conseguimos fazer Na nossa casinha Azul, né E a tigreza Tá lá dentro Então se você gostou Dessa série Se você tá gostando Dos episódios Por favor, não se esquece Do gostei Compartilha nas redes sociais E minha família Comenta o que vocês querem Para os próximos episódios Um beijo Muzinha Beijão Tchau Tchau, galera Tchau, Mum Tchau